Nesse bloco do programa, a nossa convidada é a doutora Aparecida Favoreto. Nós vamos falar com ela a respeito de um assunto polêmico que vem causando aí muita discussão, que é o chamado Viagra feminino, mais conhecido como Fribanserin, que é o seu princípio ativo, e com o nome comercial de Adi. Esse é um tema que muitos sexólogos vêm abordando e alguns se posicionando contra esse tipo de tratamento e alguns se posicionando a favor. Eu estou com a doutora Aparecida Favoreto, que vai conversar um pouquinho mais conosco. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Eu quero, antes de mais nada, passar aqui as credenciais da doutora Aparecida, que possui graduação em psicologia, especialização em sexualidade humana e também em psicoterapia reikiana. Ela é pós-graduada em educação sexual e em terapia sexual também, fez mestrado em saúde coletiva, sexóloga, palestrante, docente nas áreas de terapia sexual, sexologia, educação sexual, supervisora clínica, educadora, pesquisadora, associada ao NEPESC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde e Condições de Vida, e também é uma das coordenadoras do projeto Café na Cama, que faz diálogos sobre amor, sexo e relacionamento, enfim, e também colaboradora de vários artigos, revistas, com autora de livros. Está há muito tempo atuando já na sala, né, doutora? Nem fale, nem fale. Já adquiriu bastante experiência. Tem aí uma parceria muito bacana também com a doutora Mossati, que é muita amiga do programa também, né? Verdade, verdade. Café na Cama, inclusive, ela participa também, né? Isso, nós estruturamos esse projeto em 2012, né? Que a ideia é levar, né, assuntos ligados à sexualidade, amor, relacionamento, de forma gratuita. Então a gente faz palestras, né, em determinados lugares, a gente está com uma nova versão, né? Mas é um projeto bem bacana e visa o quê? Promover a saúde sexual junto à população. E já foi abordada em algumas dessas edições, em algum desses episódios do Café na Cama, já foi abordada essa coisa do Adi, ou do Fli Banserin, ou do Viagra feminino, ou da pílula rosa, que estão chamando também, fazendo alusão aí, né, a pílula azul, que é o Viagra. Na verdade, assim, a indústria farmacêutica, ela vem sempre tentando lançar alguma coisa, né, nesse campo. Porque você sabe que nessa área, as drogas do sexo fazem bastante sucesso e rendem bastante, né? Sim, sim. Mas, enfim, já o próprio Fli Banserin, na verdade, ele já vem sendo pesquisado desde 2006. Sim. Aí, em 2010, eles tentaram lançar no mercado, mas não passaram. Foi aprovado. Isso. E agora eles conseguiram, apesar de uma porcentagem muito baixa, de apenas de 13% de efeito positivo nas mulheres que utilizaram, né? Mas essa é uma reclamação recorrente das mulheres, porque assim, assim como o Viagra, quando foi lançado, já estão direcionando públicos-alvos, né? Fala-se muito na mulher que está ali naquele período antes da menopausa, no período pré-menopausa, né? E mulheres que têm o chamado transtorno de apetite sexual hipoativo, né? Quer dizer, abaixo daquilo que pode ser considerado a média. Existem mulheres? Isso. Na verdade, assim, essa medicação, né? Ela é indicada para mulheres que não estão na menopausa. Sim. Porque é claro que as mulheres que estão na menopausa, elas têm uma diminuição dos hormônios, e isso vai afetar a libido de alguma forma. E para isso, essa droga não tem efeito? Segundo a indicação da medicação, eles dizem que não serve para esse tipo de paciente. Sim. Né? Aí eles dizem o seguinte, olha, é para as mulheres que têm um transtorno do desejo sexual hipoativo, generalizado, adquirido. O que é isso? Vamos colocar, né? Então, desejo sexual hipoativo é uma baixa de desejo, que não apresenta desejo. Sim. Que essa baixa de desejo seja generalizada. Como é que é isso? Não importa o estímulo, não importa o parceiro, não importa o local, ela não vai conseguir esse desejo. Adquirido, ela tinha desejo e em algum momento parou. E mais, não pode estar associado à coexistência de situações de problemas médicos, se ela tem problemas orgânicos, né? Ela não pode ter transtornos psiquiátricos, psicológicos. Nossa, está filtrando muito, né? Ela não pode ter problemas conjugais e não pode também estar tomando medicações que possam interferir nem usando drogas. A crença da indústria farmacológica mundial nessa droga é grande porque a empresa que detinha os direitos de fabricação, distribuição e comercialização, que era Sprout, pouco tempo depois de anunciar a aprovação pelo FDA dessa droga, vendeu os direitos para Valiant, que é uma canadense, por um bilhão de dólares. Então, a que comprou, evidentemente, está crendo, está acreditando que a droga vai ter aí uma larga disseminação. Então, assim, é porque as pessoas geralmente não vão olhar só, ah, estou dentro desse grupo? Não, né? Você vê que assim, até as pessoas começam a confundir, ah, isso vai melhorar o orgasmo. Não melhora o orgasmo, né? Tanto que as pesquisas que eles fizeram melhorou 0,5% de orgasmo. Quer dizer, você tem meio orgasmo a mais por mês. Sim, a medição mensal. E mesmo assim, comparado com o grupo placebo, quer dizer, com aquele grupo que tomou farinha em vez do remédio, a diferença é muito pouca. Então, realmente, assim... Então, o aspecto psicológico seguramente também está interferindo aí, né? Olha, a questão do desejo sexual feminino, ele tem vários fatores que interferem. Então, nós temos, por exemplo, tudo isso que eu falei que o remédio contraindica, ah, se você tem um problema psicológico, se você tem um problema médico, se você... Ah, outra coisa. Não pode tomar junto com pílula anticoncepcional e nem com álcool. Por quê? É uma medicação que ela provoca hipotensão. Então, assim, os efeitos secundários geralmente são desmaios, tem tonturas, náuseas... Ou seja, você fica mais relaxada se você não tiver tomado nenhuma bebida alcoólica. Olha, na verdade é o seguinte, né? Esse remédio começou assim, até com uma história parecida do Viagra. Elas estavam pesquisando um antidepressivo. Antidepressivo, é. Como a maioria dos antidepressivos causa uma baixa de desejo, então os pacientes recebiam um questionário perguntando como é que estava o desejo. E aí eles se surpreenderam que algumas mulheres relataram que o desejo havia subido. Então eles abandonaram a ideia do antidepressivo e passaram. Então o que é? Uma medicação que ela vai atuar no sistema nervoso central. Ela vai atuar no cérebro. Como? Ele vai interferir nas ligações lá dos neurotransmissores, dopamina, endorfinas, que causam o quê? Um bem-estar, um relaxamento, isso, você entendeu? Então o que é o melhor? Assim como para o homem, né? Tem alguns que vão precisar de verdade, sim, mas a grande maioria não. A grande maioria tem que pensar na qualidade de vida, na qualidade do relacionamento. O que é mais recorrente no teu consultório, nas tuas consultas, quando a mulher reclama da falta de libido ou da falta de atividade sexual ou de estímulo sexual, são relacionamentos que estão há muito tempo já em processo até de uma certa depreciação. São pessoas reprimidas mesmo. As mulheres ainda se sentem reprimidas em relação a se soltarem sexualmente. O que é mais comum na reclamação da mulher que tem o desejo sexual retraído ou diminuído? Olha, vamos dizer, a queixa mais comum é a questão do parceiro não saber estimulá-la. É? É. Eles não têm a tal da pegada, não têm a paciência, não têm o tempo para excitá-las, para ajudá-las a chegar ao orgasmo. Mas eles pensam em relacionamentos que já estão há mais tempo? Não. Não? Não. Normal? Não. Os mais antigos, a gente vê outros fatores, como conflitos, como desrespeito, como violência, né? Então, isso acaba desgastando e afastando o casal. E aí não é estímulo físico até adiante, né? É, não adianta. Se você está chateada, magoada, como é que você vai? Eu costumo brincar com os meus pacientes homens, né? Que tem uma figura do Highlander, não sei se é aquele personagem. Sim, vai lá. E tem uma frase dele que ele está com a espada e diz assim, seja fiel aos seus sentimentos e a sua espada te obedecerá. E essa é a ideia. Se você for fiel ao que você está sentindo, se você não ficar tão preocupado ou chateado, como é que você estiver... A mulher não gostou da retórica. Se você estiver em contato com o que você está sentindo, né? Sem dúvida, tudo vai dar certo. Eu vejo um problema grande nas mulheres. Qual que é? Até por conta do Viagra também, desses medicamentos que tornaram homens mais ativos sexualmente. Então, muitas vezes, ela não está com desejo, ela não está com vontade, a relação não está satisfatória. Mas como o namorado, o marido e o companheiro ficam de cara feia, né? Começam a ser agressivo no sentido de... Ah, então eu vou procurar outra. Até achei gente que quer se você não quer. Ela acaba fazendo sexo sem ter vontade. E isso vai traumatizando a parecida. Não mata o desejo. É, né? Porque quando ela... É uma violência que ela se permite, né? Porque o corpo da mulher é igual ao do homem. O corpo do homem se prepara para fora, né? Que você vê a ereção. O corpo da mulher se prepara para dentro. A vagina tem, em média, 7 centímetros. Quando ela se excita, o útero muda de lugar, ela vai para 12, 13. Ocorre a lubrificação, o relaxamento da musculatura. Quer dizer, uma mulher que é penetrada, quando ela não está pronta, quando ela não está preparada... É uma agressão. É uma agressão. Só para a gente concluir, que infelizmente, né? Nós sempre estamos estudando. Você falou que eu estou há algum tempo em São Paulo e está há uns 11 anos aqui em Santos. Você consegue realizar um comparativo? Porque São Paulo é uma cidade que tem um ritmo de vida, de trabalho muito mais intenso. São Paulo é uma cidade um pouco mais relaxada. Praia é uma cidade litorânea. Um calor mais intenso. A postura sexual também acaba sendo afetada pelo meio onde as pessoas vivem, pelo clima, pela atmosfera. Olha, essa pergunta é muito interessante porque, de fato, cada local tem as suas dificuldades, né? Então, Santos é uma cidade que tem porto, que tem plataforma, que tem muita gente trabalhando, sobe e desce. Isso, por exemplo, é um problema enorme em relação a distúrbios do sono. Porque vai trabalhar em São Paulo, cochila. Desce, cochila. Chega aqui e não tem sono. Aí quer aproveitar, vai dormir tarde. Aí dorme mal. Dorme mal, o homem precisa ter uma quantidade de sono adequada, porque ele produz a testosterona à noite. Aí ele vai tendo problemas de hormônio. Olha aí, tá vendo? Os homens que não dormem. Aí eles vêm me buscar porque já passou, nem o urologista, já estava com baixa, tomou remédio. Daí eu vou investigar o sono. Não tem, não dói. Então, Santos tem uma característica bastante interessante. Outro ponto que eu vejo diferente de São Paulo, a religião, né? A religião como algo assim... O Santista é mais religioso. É, assim, tem um número maior, né? Não vou citar aqui, mas assim, de alguns segmentos religiosos que são mais rígidos, que colocam mais limites. E isso acaba provocando alguns distúrbios específicos, como o vaginismo. Então, assim, cada cidade tem o seu ônus e o seu bônus, né? De fato, é um tema extremamente complexo, né? Para vocês verem que todo e qualquer fator acaba interferindo numa vida sexual saudável, né? Ativa. E a vida sexual saudável e ativa acaba interferindo também em tantos outros campos da vida, né? Claro, porque a gente sabe, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a vida sexual é um dos pilares no contexto da saúde como um todo. É, da saúde geral, né? E já existem várias pesquisas indicando aqui, né? Quem faz sexo com mais frequência e com mais qualidade, que vive mais, que produz melhor no seu trabalho, enfim. Realmente, as pessoas têm que começar a olhar com mais atenção, pessoal. Obrigado, doutora Aparecida Favoreta. Eu que agradeço. Um abraço a toda a equipe, tá? Obrigada. E nós vamos fazer um intervalo, mas é um intervalo bem rapidinho. São só dois minutinhos e nós voltamos. Não sai daí. E nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho.